Demorou pra sair, mas aqui está o tão esperado Sérios do Mês, com as séries que estrearam no mês de julho, sim, eu estou dois meses atrasado. O vídeo de hoje vai ser bem longo, tem muitas séries, e em vídeos longos sempre tem publicidade no mês, sempre tem um povo que reclama que tem publicidade demais e tal, mas é assim que o canal ganha dinheiro. Vocês já deveriam estar acostumados. Mas não neste vídeo. Este vídeo é um oferecimento da Game Vault Store, o Roger da Game Vault ficou maluco e ouviu a reclamação de vocês e decidiu bancar e tirar a publicidade de alguns vídeos do canal, a começar por este Sérios do Mês. A Game Vault Store é uma loja de cards e board games que fica em São Paulo, é muito legal, fui lá conhecer e jogar na semana passada, passei horas lá. Cliquem no link que está na descrição do vídeo e curtam a página da loja no Facebook, esse vai ser o melhor agradecimento que vocês podem dar a ele por tirar as propagandas deste vídeo. Então vamos ao que interessa, vamos aos séries do mês. Missions Vamos começar com uma série francesa chamada Missions de ficção científica sobre uma missão espacial francesa que parte para explorar Marte, mas quando eles estão perto de chegar no planeta vermelho os astronautas descobrem que eles foram ultrapassados por uma missão americana. Aí os americanos desaparecem assim que chegam em Marte e a missão dos franceses passa a ser de resgate. Não esperem nenhuma grande novidade no enredo, é basicamente a mesma história sobre chegar em Marte e alguma coisa muito estranha acontecer, mas aqui a vantagem é que a produção é muito boa, a qualidade é acima da média e os episódios são curtos, com 23 minutos cada, são episódios compactos, não dão espaço para enrolação, enquanto a ação é constante e eu não fiquei entediado. O canal Sci-Fi comprou a série e deve passar os episódios em breve. Star Wars Force of Destiny A Disney soltou uma série de animação de Star Wars com episódios bem curtinhos, com cinco minutos cada, direcionada para um público infantil, meninas com seis, sete anos de idade. As protagonistas são as principais personagens femininas do universo Star Wars. Tem a Leia, a Rey, a Sokka, a Padmé e a Jean Urso. Os episódios são narrados pela mascanata, com a voz da Lupita Nyong e tirando a voz da Princesa Aleia, feita por Shelby Young. Todas as outras vozes são das atrizes originais, tem a Daisy Ridley, a Felicity Jones e até o John Boyega que faz o fim e o Anthony Daniel, que é o C3PO que eles reprisam os seus personagens. Se você é fanboy de Star Wars e gosta de assistir a tudo que sai, dá uma olhada, é uma animação canônica que preenche alguns momentos de Star Wars que a gente não viu na tela grande nem mesmo na pequena. Snowfall é um drama que se passa nos anos 80 sobre o crescimento do mercado de crack em Los Angeles e acompanha um sujeito que decide ganhar a vida vendendo drogas. O canal FX quase não erra, mas é sempre bom tomar cuidado. São três arcos complexos que eu comecei a achar confuso demais e com um ritmo ruim incapaz de fazer o espectador perder o foco e o interesse. Em certos momentos o enredo parece que atira para qualquer lado, menos para o lado que interessa. Ainda assim não é ruim, se você tiver bastante paciência e muito boa vontade para esperar a série andar, tente. Snowfall já garantiu a segunda temporada. Will William Shakespeare é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Quase todos os clichês que a gente vê em todas as séries têm um pouco das suas histórias. Novela então nem se fala. Se na novela não tiver uma versão de Romeo e Julieta, não é novela. Em 1585 o jovem William Shakespeare deixou esposa e filhos para trás em busca de fama e fortuna em Londres. Ele só reapareceu sete anos depois já como um autor de teatro estabelecido. A ideia da série é tentar explorar o que aconteceu nesse período, a grande dúvida dos biógrafos do sujeito. O problema é que alguém decidiu criar uma versão modernosa, com uma trilha sonora punk rock e altas viagens. Não que eu seja contra isso, o problema é que se vai viajar, viaja direito. A série já foi cancelada. Apollo Gauntlet é sobre um policial que é enviado para um mundo estranho, em uma dimensão alternativa. Ele assume o papel do herói Apollo com habilidades mágicas e uma armadura poderosa para proteger esse novo mundo das forças do mal. Como estamos falando de um produto do canal Adult Swim, Apollo Gauntlet é uma animação para adultos. O problema é que mesmo adultos precisam estar preparados porque tudo é caótico e bizarro. Mesmo que não seja a série mais maluca da Adult Swim, tenta. É tipo um He-Man para maconheiro. Se você é maconheiro ou tem a mente aberta para novas experiências vai fundo, mas eu acho que é mais fácil vocês não gostarem. The Bold Type Vamos imaginar o quanto uma série pode ser datada em pleno século XXI, depois do advento da internet, ao ter um enredo com mulheres que trabalham em uma revista de comportamento e moda. Revista, aquele negócio de papel que se vende em bancas de jornal. Jornal, aquele papel com notícias de ontem que hoje em dia só serve para o gato fazer xixi ou para sujar o dedo. Faria muito mais sentido se as mocinhas fossem as tais blogueiras de moda. Pois então, The Bold Type conta a história de três jovens mulheres que vivem em Nova York e trabalham em uma dessas relíquias. Enquanto eu assistia só conseguia pensar como a série tentava ser uma versão mais jovem e moderninha de Sex and the City. Mas a verdade é que o texto não é ruim, pelo contrário, tem momentos bastante inteligentes, tenho certeza que existe um público por aí na espera de uma série como essa, mas eu não sou o público-alvo. In the Dark, outra minissérie britânica policial com uma personagem feminina no papel principal, deve ser a vigésima só neste ano. Uma detetive que está grávida volta para sua cidade natal, de onde saiu faz anos, para enfrentar alguns fantasmas do passado e se vê envolvida em um caso de sequestros de adolescentes. O enredo parece não conseguir engatar a segunda marcha, ele vai se arrastando por cinquenta minutos apenas para introduzir e desenvolver uma grande quantidade de personagens enquanto rola o mistério, mais os problemas pessoais da personagem principal e a gente vai se arrastando junto. Não é uma minissérie ruim, mas também não é boa. A única diferença que eu vi aqui foi que a personagem principal fica apertada e com vontade de ir ao banheiro. Raven's Home Vocês se lembram daquela série As Visões da Raven que passava ou passa no SBT? Então, a Raven está de volta dez anos depois, agora mãe de duas crianças, junto com a amiga Chelsea, que também tem duas crianças, e é a vez dos filhos da Raven desenvolverem as visões. Se você gostava da série antiga provavelmente você vai gostar da nova, continua com aquele humor bobinho para crianças, e como era no original, tirando aparecerem alguns novos personagens nada mudou. Castlevania Castlevania é um anime americano baseado no game Castlevania sobre um caçador de vampiros que precisa salvar uma cidade medieval dominada por criaturas controladas pelo Drácula. Eu já fiz um vídeo faz um tempinho, um vídeo exclusivo sobre Castlevania aqui no canal, se você ainda não viu, veja. A fórmula. Angélica é uma cientista que inventa uma fórmula que a deixa com aparência de trinta anos a menos. Ao experimentar nela mesma a tal fórmula ela cria Afrodite, a sua versão mais jovem, que desperta o interesse de Ricardo, um namorado que ela teve trinta anos atrás. É uma espécie de um médico e um monstro, só que sem exatamente um monstro. É uma comédia meio sem graça, daquelas que tira no máximo um sorrisinho amarelo de quem assiste. Típico produto da Globo. Salvation. Cientistas descobrem que em seis meses um meteoro vai atingir o planeta Terra e os governos trabalham em planos secretos para salvar a população e evitar o pânico geral. Mas esses planos não estão dando muito certo, e aí entra um bilionário excêntrico que junto com um jovem gênio e mais duas ou três pessoas investem os seus esforços para criar um plano B para salvar o planeta. A verdade é que Salvation é mais uma bobagem, com um roteirinho batido, típico escapismo barato para o espectador não pensar muito. Mas olha, eu até acho que a série pode encontrar um público justamente por isso. I'm Sorry. Andrea é uma comediante escritora e mãe que não tem problemas em agir de maneira imatura ou de ser neurótica o tempo todo. Se você tem filhos, é casado e gosta de séries sobre família e comportamento, I'm Sorry pode sim ser uma boa experiência, pois é uma comédia família que não é assim tão família. Sai um pouco daquele padrão quadradinho que a gente vê em todas essas séries. Mas ainda assim eu fiquei com a impressão de que ela tem vontade de arriscar e partir para o politicamente incorreto, mas ela não vai. Ela prefere se manter em segurança e conquistar um público mais fácil. Vale dar uma olhada se é o tipo de série que você gosta, o texto não é ruim, tanto que já garantiu uma nova temporada. Friends From College Engraçado. Não. A série não é engraçada. Engraçado é como um grupo de atores tão bons como Keegan-Michael Key, Cobb Smulders e Fred Savage conseguiu entregar um produto tão sem graça. Aí eu descobri que o texto da série foi escrito por pessoas que não eram roteiristas, eram atores. E provavelmente Amigos da Faculdade é um daqueles projetos que alguém conseguiu vender para a Netflix que aprovou por desesperadamente precisar de novos projetos para sua grade de programas. Um bando de amigos que se formou em Harvard decide se reunir anos depois de formados e aí acontece um monte de coisa que não tem muita razão de acontecer. E eu fiquei com a impressão de que se formar em Harvard não é exatamente algo que deixa a pessoa mais inteligente. Aliás, pelo enredo da série eu nem sei como eles ainda são amigos depois de tanto tempo. É uma série completamente desnecessária, mal desenvolvida, mal escrita e pior, sem graça e ainda assim já garantiu uma segunda temporada. Ozark Geralmente eu escrevo sobre algumas séries completas antes de fazer o séries do mês, é para colocar o link aqui, mas como ainda faltam dois episódios para eu terminar de assistir Ozark eu decidi falar um pouco sobre ela e guardar mais para o vídeo exclusivo que deve sair provavelmente na semana que vem. Mas já posso dizer que é boa, eu só não terminei ainda porque eu tenho estado cheio de coisa para fazer e contas para pagar. Apoie o canal, ajude o nerd rabugento a ter tempo e dinheiro para se dedicar exclusivamente para o canal ou faça como o Roger do Game Vault. Ozark é sobre um sujeito que lavava dinheiro para um mafioso, aí dá merda e ele decide se mudar para um lugar chamado Ozark, que é uma região com lagos, para continuar a lavar dinheiro para ele, só que de maneira mais tranquila. Isso é o que ele pensava, pois a vida dele está longe de ser tranquila. Tem gente que compara Ozark com Breaking Bad, mas é uma comparação fácil e meio burra de fazer. Tem elementos que lembram sim, tem o lance da família, das drogas, mas é uma pegada completamente diferente, mas isso eu vou comentar no vídeo exclusivo. Ozark já garantiu uma segunda temporada e vale você dar uma olhada. Midnight Texas Manfred é um sujeito que vê e conversa com gente morta, que nem um molequinho do sexto sentido, e que usa esses poderes para ganhar dinheiro como médium. Aí numa conversa que ele teve com sua avó, que já estava morta, uma espécie de Yoda, ela recomenda que ele se mude para Midnight, uma cidadezinha no meio do nada, que é uma espécie de local de encontro de seres sobrenaturais. Lá ele encontra um anjo, um vampiro, uma assassina misteriosa e um padre que tem um segredo, e mais pessoas estranhas com estranhos poderes, e juntos eles vão aprontar altas confusões. Midnight Texas é uma versão dos pobres de True Blood, uma famosa série da HBO, aliás as duas séries são baseadas em livros da mesma escritora, Charlene Harris. A grande diferença é que enquanto True Blood era uma série charmosa, mergulhada em sangue, com pedigree HBO, Midnight Texas tende a parecer uma série da CW, da Sci-Fi, ou mesmo da AMC. Se existisse no mesmo universo da série Preacher ou de Supernatural você nem notaria alguma diferença. Como eu disse, é uma série que tem vampiros, assassinos, médiuns, fantasmas e monstros que mudam de forma, cujo objetivo parece ser apenas o de entediar o espectador. Ainda assim eu tenho certeza que ela vai encontrar o seu público. Somewhere Between O enredo é sobre Laura Price, uma jornalista que investiga um serial killer. Aí esse cara mata a filha de oito anos dela e a mulher decide se matar e em vez de morrer ela volta no tempo e tem uma semana para evitar a morte da filha e descobrir o que realmente está acontecendo. Melodramática, com péssimas atuações, a atriz Paula Patton é uma espécie de Halle Berry dos pobres, é muito fraquinha, dá a impressão que ela só tem uma expressão e ainda não sabe como usar. O roteiro é fraco, com diálogos sofríveis. Vocês não tem ideia de como eu me esforcei para conseguir chegar ao final do episódio piloto. É a velha e batida fórmula de Feitiço do Tempo em que o personagem fica preso num looping no tempo até conseguir resolver o problema. Isso parece ter voltado à moda. Tem um filme na Netflix chamado Naked, que é isso. Tem um filme que dá para estrear no cinema chamado A Morte Te Dá Parabéns sobre uma moça presa no tempo. Aí vai ter outro chamado Before I Fall com o mesmo tema. Tem até um filme coreano chamado A Day, que o cara tem que salvar a filha de um acidente de um carro que vive no mesmo dia e de novo, de novo, de novo, tudo isso apenas em 2017. Aliás, a própria Somewhere Between já é uma versão americana de uma série coreana chamada God's Gift 14 Days. De vez em quando sou eu que me sinto preso no tempo quando vejo uma ou outra série que tenho certeza que já vi antes dezenas de vezes. Eu só não sei ainda como solucionar o mistério e escapar dessa armadilha. Room 104 Em um hotel de beira de estrada em algum lugar dos Estados Unidos fica o tal Quarto 104. Nele você nunca sabe o que esperar. No velho estilo Além da Imaginação, que parece ter voltado com tudo depois de Black Mirror, em Room 104 cada episódio conta uma história completamente diferente. Tem o episódio de terror, tem o episódio de Kung Fu, tem o episódio musical. É um universo paralelo muito louco. O episódio que se passa em 1997 é apresentado em formato 4x3, já que naquela época as TVs wide ainda não existiam. O problema aqui é que a qualidade dos episódios também varia bastante. Alguns são bem interessantes, outros bem óbvios. É tipo um Kinder Ovo você nunca sabe qual surpresa você vai encontrar. Vale dar uma olhada. São episódios curtos, não incomodam e já foi renovada. 21 Thunder Um drama canadense que se passa dentro de um clube de futebol. Só isso já é um problema para o público brasileiro. Eu não sei bem por qual motivo, pelo menos é o que acontece comigo, mas o futebol é algo tão enraizado na cultura brasileira que assistir a um drama gringo sobre isso soa falso demais aos meus olhos e ouvidos. Sem contar que ver ator gringo tentando pagar de craque de futebol com dribles ridículos também não ajuda em nada. E claro, tem a parte do drama, um dos jovens astros do time Sub-21 tem um irmão que sai da cadeia, mó criminoso, envolvido em assassinato e tal, e aí ele meio que se envolve em uma treta por causa desse irmão e por aí vai. Poderia ser um drama sobre qualquer esporte. Na verdade, os produtores decidiram falar sobre futebol porque o futebol é o esporte que mais cresce no Canadá nos últimos anos. Veja por sua conta e risco. The Last Tycoon. Baseado em um livro não terminado de F. Scott Fitzgerald, a série se passa em uma Hollywood dos anos 30 e é sobre um produtor de cinema dedicado a fazer um filme sobre a sua mulher que faleceu dois anos antes. E a gente também acompanha os problemas que aconteciam dentro dos estúdios de cinema naquela época. Em 2003 a HBO comprou os direitos e anunciou a produção dessa série, mas desistiu do projeto e liberou os direitos para a Sony, que produziu a série junto com a Amazon. Mais uma vez é uma história onde Hollywood olha para ela mesmo, mas nesse caso o texto é bom, suave e interessante. Não tem cara de que vai virar um grande clássico, ou ganhar prêmios, mas segura bem a onda, como uma história fechada em nove episódios, então dá para ver na boa. Eu gostei. Man in a Orange Shirt. Um drama em duas partes lançado para comemorar os 50 anos desde a descriminalização da homossexualidade na Grã-Bretanha. É sobre o romance secreto de dois soldados britânicos durante e depois da Segunda Guerra Mundial e sobre a fragilidade e o desgaste do casamento de um deles, pois era uma época em que as pessoas simplesmente se casavam. A história é bem sensível e carrega frustração e tensão o tempo todo, e até mesmo os momentos em que os personagens deveriam ser felizes são cercados de uma inevitável tristeza. São três pessoas tentando viver o seu dia melhor em uma época onde isso não era fácil. Não que hoje seja muito mais fácil, mas a gente já evoluía um pouco e naquela época as pessoas iam para prisão por serem homossexuais. Não é perfeito, parece que a transição de tempo entre os dois episódios não funciona tão bem, mas ainda assim vale dar uma olhada. Pulse. Eu não sou fã de séries médicas ainda mais procedurais com O Doente da Semana e Pulse segue bem essa linha. Uma jovem médica determinada e inspirada por um médico que salvou a sua vida e a sua empatia pelos pacientes do hospital, já que um dia ela esteve na posição deles. Atores bonitos, transplantes, diagnósticos, jovens médicos, surpresas, sexo e uma médica rebelde. Só para quem gosta do gênero. E esse séries do mês foi um oferecimento da Game Vault Store, um espaço muito foda preparado para receber o fã de board games e cards com uma infraestrutura sensacional. Board Games, para quem não sabe, é jogo de mesa, jogo físico, de tabuleiro, nada de eletrônico, exercita muito mais a imaginação. Fica na Rua das Azaleias, 138, perto do Metropraça da Árvore, tem estacionamento. Se você mora perto, tira uma tarde e vai lá conhecer. Eu garanto que você vai ter uma ótima experiência. Quando você for, procura o Roger, diz pra ele que você assistiu a esse vídeo e chora que ele te dá algum desconto quando for comprar algum jogo. Semana que vem eu vou voltar na Game Vault, se vocês quiserem a gente combina ou até marca um encontro por lá. Este é o vídeo de número 498 do canal, eu já sei como vai ser o vídeo 499, mas o de número 500 eu ainda estou pensando e precisa ser especial. Então a última pergunta é qual deve ser o tema do vídeo de número 500? Mais 50 filmes para assistir antes de morrer? Como é ser nerd no século 21? Ou os cinco melhores plot twists de todos os tempos? Vote, deixe o seu tema preferido nos comentários e o mais votado vai estar no Nerd Rabugento 500. Se você tiver alguma outra ideia, uma ideia melhor do que essas que eu falei, joga nos comentários e torce para o povo votar nela. Se ela for bem votada, e se não for nenhuma zoeira, eu faço. Seja apoiador, vamos comemorar os 500 vídeos do canal com independência financeira. Todos os apoiadores vão receber carteirinhas e adesivos do Nerd Rabugento. E tem sorteio de vários brindes entre os apoiadores conforme as metas forem sendo atingidas.